Música Cuida Chegou uma carrada aí a hoje, já tá acabando Já tá terminando a carrada Uma carrada, quase se embora hoje, Lileu Olha, é demais E vai chegar no fazinho agora No potinho, no fazinho É a novidade do potinho Lileu, tu é o cara dele, tu é diferenciado de barra Um homem é diferenciado, olha aí E aqui é natural, da nossa mesma, viu? A gente tem no caju. E caldo de cana, leite, doce de leite, manteiga da terra, chega a brilhar. Olha aí, negado, aí é que é puro. Você sabe quando é origem, dá daí, tá aí, ó. Tem preço de mar, Leleu. Leleu, tu é diferenciado, Leleu. Cuida. Que novidade, ó. O que é isso daí, Leleu? Cajuína natural. Cajuína natural, Leleu. Cajuína aqui na serra. Olha aí. É do rei do refrigerante, é? Ah, é. Só que é sem gás, natural. Ah, natural. Eita, como aqui é o fenômeno de venda da cidade da Foca. É show, papai. Chama, Leleu. Bota quente, Leleuzão. É show, papai.